E já estamos com imagens. E agora passamos da cobertura de NFL para a cobertura do campeonato mundial de queimada. Então, vamos lá para o sapo. Ele tinha saído, eu nem tinha reparado que o sapo tinha saído. O jogo é tão emocionante, gente. 0x0 decidido no último segundo, que eu nem reparei. E ele vai correr na... no mais difícil. Então, todos os caras vão correr, vamos entrar no plano. Na verdade, não vamos entrar no plano ainda, porque temos que lutar com o Team USA. Então, eu tenho o meu tempo pronto, eu vou começar. E vamos lá! E começou. Esse é um jogo onde você... O jogo é muito, muito rápido. E tem um jogo que você tem que... Acho que provavelmente... A grande maioria do pessoal já deve ter jogado queimada no colégio. E... O objetivo é o mesmo. Você tem que mandar bolada mesmo nos adversários. Os adversários, eles têm um HP. Você vê que cada vez que acerta uma bolada sai um numerozinho com o dano que você deu nele. Bem, eu sou difícil. É... O que a gente quer fazer na run é... Existem uns alvos... Que, em teoria, são prioritários aí. Que já conseguiu eliminar um. É... Realmente o time tem um... Nossa, isso foi muito rápido. Ainda. O time adversário tem um cara de cabelo mais espetado. E esse cara... Sempre é o cara que tem melhor defesa. Então é melhor tentar eliminar ele mais cedo. Porque... Vocês podem ver que o principal da run é o Sam. O Sam tem esse piercing shot. Que... Ele atravessa. Tipo... Se você pegar os caras em linha. Você bate... Em todos eles. Apesar de tipo... Cada... Nice. Pegou todos. Se você acertar todos eles em sequência. O... Cada... Cada um que passa vai tomando menos dano. Então... Oh, boa... Boa interceptação ali. Passou a bola pro Sam e vai continuar com a tática. Mais um... Mais uma partida bem rápida. É... Contra a Índia, agora... Ah, e tem um negócio interessante. É... É... Quando você tá na tela de seleção, a CPU vai escolher alguns jogadores. E se você falar que você não tá pronto, ela faz a sua seleção de novo. Então o que ele fez ali foi esperar... Né... A... A CPU... Escolher os jogadores e não escolher o Swamy. Assim... Como vocês podem ver... O... O... Os jogadores da Índia já tão muito pouco dano. A defesa deles é muito alta. E... O Swamy... Ele... É um absurdo, assim. Tipo... Ele quase sempre agarra as bolas que você atira. Você perde muito tempo tentando eliminar ele. Então vale mais a pena você esperar mesmo. Ou... A CPU não escolher ele do que você ficar... Indo na sorte. Não é possível que eles estuprem. Então aqui é o primeiro... Tipo... Enviarmente diferente. O que você quer... É que nem eu falei. Tipo... Geralmente é dar target nesse... No canete de cabelo espetado primeiro. Depois no capitão. E aí depois eliminar quem falta. P1s não são... P1s não são no círculo Ártico. E no Antártico. Mas isso tá bem. As físicas de ice estão ainda aqui. E a... Conseguindo uma... Ah... Ele tá... Tá falando que tem a física de gelo. Então... Mesmo que eles agarrem um... Um desses super throws. Ah... Dessa vez ele deu bonk. Porque ele não deu super. É... Você desliza pra trás. E às vezes acaba fora... Da... Da área de jogo. E você tem que... Ou devolver a bola. Né... O outro time tem que devolver a bola pra você. Eliminou dois. Falta só o Held. A bolada. Tem alguns... Exatamente. 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 Para todos os diferentes personagens. Agora contra a China. A China tem uns jogadores de HP razoavelmente baixo. É... Teoricamente é uma... É uma... 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 É uma partida bem rápida. Ele já eliminou um. O outro já tá... Tá com um de vida. Vamos continuar fazendo isso. E vai... E vai... Deu... Deu bom. Muito bom o posicionamento. O negócio da China é não deixar eles pegarem a bola realmente. Porque o ataque deles é muito alto. Quase do pôr do sol no Keny. E por alguma razão ele mudou quem tinha a bola. Isso tudo bem. Vamos passar de volta. E esse ataque... É meio chato ficar abusando o senento dele. Mas realmente. Tipo... Não tem melhor assim. Falta de você conseguir atingir os três. Ou ter a possibilidade de atingir os três. É... Ganha de qualquer outro ataque que o jogo tenha. É... Ai ai. Deles não é muito boa na... Pra atirar também. E o jogo... Você pode fazer vários tipos de... Eita. Ele perdeu a bola. Mas conseguiu recuperar ainda. É... Você pode chamar os seus amigos pra... Pra tentar confundir né. Tipo... Passar a bola pra eles no ar. E atirar. Você pode pular mesmo né. Dentro do campo adversário. E atirar a bola antes de tocar o chão. Só que acaba sendo mais lento. Então... Ah... Errou especial ali agora. E no fim das contas é uma run... Muito cheia de RNG né. Justamente por causa disso que... Você depende do... Do time adversário não... Não agarrar seus ataques. Depende deles... Se você conseguir... Deixar eles numa posição boa assim. Pra... Conseguir atingir todos. Vai estar jogando contra o Japão. Consistente. E... De um jogador chamado Oba. Hahaha... Shoutouts pro Oba Oba Martins. Quem assiste futebol deve lembrar dele. Acho que já deve ter até aposentado. O que não está sob seu controle é... Um... 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 É interessante que mesmo o player estando na... piscando com iframes, dá pra você atingir ele depois que ele fica em pé, assim. Os iframes são só visuais, digamos assim, não são reconhecidos pelo jogo. Agora, União Soviética. Essa é a... eu acho que é a pior das partidas do jogo. Pode ver que a vida deles é absurda, além de tudo, eles... eles defendem muito os seus ataques. Ai, tomou uma bolada ali. Tentou defender, mas pelo menos a bola voltou pro time. É, talvez possa ser... possa ser só o flickering do jogo mesmo, e eu tenho entendido errado. Ness tem muito dessas coisas. Conseguiu ali de novo, interceptar. Mesmo que não do jeito ideal, mas conseguiu. E, nossa, tá... tá triste aqui, tá difícil. Nossa, ele acertou os três ainda no finalzinho, ainda pegou o terceiro. Muito bom. Defenderam de novo. Vixe, agora... nossa. Perdeu um tempinho aqui. Ele tem que tomar cuidado, porque a CPU, por algum motivo, ela adora fazer essas jogadas, tipo, de... te beitar pra fora da sua área de jogo. E aí ficar te dando dano infinito. Enquanto você tá fora da área, porque, tipo, aí a bola... a bola bate em você e sempre... fica na... na área de controle deles, né? Quase aconteceu isso ali agora há pouco. Tá disputado. Nossa, tem até um especial ali, mas ele defendeu bem. Rapaz, eles não desistem. Conseguiu. Mais um palitinho de vida pro Boris. O Ivan ainda tá... um pouco menos da metade agora. Nossa, o Boris desviou, mano. Como assim? A bola passou em cima dele e não pegou. Agora ele tomou. Então só falta o Ivan. Defendeu! Tá de novo. Ah, agora foi. Pegou ali. Quando ele tava correndo de costas aí é mais fácil. Foi muito demorada a fight mesmo. E agora essa fight... Essa... Eu nem lembro que time é esse. Eu sei que esse... Esse background é muito esquisito. Eu acho que é... É match contra os seus próprios jogadores, assim. É, acho que é isso mesmo. Tem os mesmos nomes. Contra os doppelgangers. Então, esse é o Shadow Team, como você pode ver. Ah, é o Shadow Team, verdade. O Shadow Team é o... É o... É o time espelho, realmente, do time que você tá jogando. Tem a batalha final. Ah, e tem um negócio interessante também, que... Os outros dois personagens... Talvez não dê pra perceber durante a run. Mas não eram o Mike e o Bill. Ele escolheu especificamente pra essa batalha, porque... Pra essa partida. Já que... Já que... Assim, eles... A CPU vai escolher os mesmos, né? E eles são, teoricamente, personagens mais fracos, então... É mais fácil pra ele derrotar. Já que ele usa só o Sam. Conseguiu um triple hit. Quase chegando no GG. Defenderam, eliminou o Mike, pelo menos. Interceptou ali o passe. Errou o especial. Hip sub... Hip sub 11. Double hit, muito bom. Agora só falta o Sam do mal, o Sam Shadow. Não fazer essa vez ainda. Mais um hit. Ih, GG. Ih, disse que foi um PB de... De um décimo. Meu Deus. GG. Cara, a runfa dele foi tão boa no começo mesmo, que mesmo perdendo bastante tempo na União Soviética, ele ainda empatou com o PB dele, basicamente, então... Não, esse jogo é um poço de RNG, cara. Você não tem noção de como as... As primeiras três, quatro... Partidas dele foram excepcionais, assim. Ele tava realmente empolgado, com o RNG. Se não fosse a União Soviética, ele poderia ter sido um PB muito grande. É um momento para deixar vocês conhecerem que, depois desse ano, nós vamos ter um torneio apenas de uma noite de um torneio sobre esse jogo, Super Dodgeball. Tá falando que vai ter um torneio desse jogo? Olha só, eu não perdi muito. Ah, nesse canal que tá tendo a... Retrotom, que é o Retro Gaming Live, parece que vai rolar um torneio desse jogo. Olha só, interessante. Vou ficar de olho. E com isso, o Baldnate vai se despedindo, e eu também, porque eu tenho aula. Não sei quem vai assumir agora, mas pode assumir, porque eu tenho que correr. Tem que estar na faculdade daqui uns 40 minutos. E, chegou.